Ficou legal, né? Ficou legal, né? Sinceramente, com mudança, é abismal. Foi? Aqui a parte administrativa do departamento que volta. Isso é tudo reposso. Minha sala é aqui, né? Isso. Faz que não te dá trabalho pra caramba. O SEA já cada vez está pior. Nesse momento, vim para o Fluminense é mais um desafio. É mais uma prestação de serviço que será desempenhada com todo carinho, com todo o respeito e, por cima de tudo, com esse sentimento muito forte que eu tenho pelo clube. Eu posso te falar, vou te falar do caramba, na minha última passagem, de coisa legal que construíram, mas era elefante branco. Eu, sinceramente, numa cadeira que eu comportava pra caramba, numa cadeira branca de plástico, falando no microfone, a verdade é essa. Hoje, eu vendo ali onde tem as conferências, essa coisa toda, é espetáculo. Mas esse é o maior legado do futebol, não tenho dúvida. Porque o clube vai ser eterno. E nós passamos, né? Mas essas amizades que você faz no futebol, esse carinho que você recebe, esse apoio, num momento difícil, num momento complicado, a gente não pode esquecer, né? Ainda mais na posição que eu me encontro. Hoje estou entrando aqui, vou entrar numa situação de rara alegria pra mim, mas eu estou entrando, apesar que ele vai continuar o trabalho junto comigo, com a minha comissão, mas estou entrando no lugar de um cara que é ídolo. Que está sempre pegando num momento, de repente, que não é bom, porque se sai o treinador, é porque o momento não é bom. E ele sobra no marcão. E ele está de uma maneira muito, muito positiva, muito, de total lealdade ao clube, de cumplicidade, que as coisas têm corrido bem. Então, aumenta ainda mais a minha responsabilidade. É uma competição muito diferente, você tem que meter muito mais coração, ambição, objetivo, do que pensar na tua parte técnica individual. O coletivo tem que estar forte, porque cada ano vai ficar mais difícil, principalmente para brasileiro, porque agora brasileiro decide sul-americano, está decidindo libertadores. Dois brasileiros, dois brasileiros, dois brasileiros. e isso cada vez se torna mais difícil, principalmente porque está acabando com algumas ideias de que é muito igual ao futebol argentino, brasileiro e tal. Então, acho que o Brasil, nesse ponto, é num momento muito bom. As equipes estão entendendo esse tipo de competição. A parte principal disso tudo é o torcedor. Eu assisti o jogo, não tinha nada certo, nem nada disso, mas eu assisti o Fluminense Chapecoense. É a loucura que o torcedor fez. O Marcão ressaltou muito bem isso aí, em muitos momentos. Talvez, será que teve influência a falta dessa massa tricolor em algum jogo fora de casa? porque o rendimento foi muito bom em casa e ele tinha que ser até pela qualidade da equipe um pouquinho melhor fora. Então, a razão de tudo isso aqui é o torcedor. Eu tenho uma relação muito, muito, muito legal com o torcedor. Eles me deram, acho que eles fizeram dentro da história do futebol, o melhor minuto de silêncio acho que da história do futebol. Quando eu tive a perda do meu filho no primeiro jogo no Maracanã. eu vou dar coisa para eles de novo, eles podem ter certeza disso, pelo menos orgulho de poder dizer eu sou tricolor. Isso eu garanto. Mas esses garotos, eles, nesse plantel, eles vão ter muito bem e com algumas chegadas vão ter muitos exemplos positivos para seguir, cara. Porque o exemplo está ali, ele está diariamente ali. Você vai escolher o seu caminho. Eu sempre tento, principalmente com os meninos, eu tenho uma preocupação maior de ter um conhecimento daquilo que é a vida dele, daquilo que como foi, como ele chegou ali, porque eu tento sempre formá-lo primeiro como cidadão. Procurar colocar nele todas as qualidades possíveis para que ele, sendo um bom cidadão, ele tenha um crescimento pessoal. pessoal, obviamente, é claro, é evidente que ele vai ter um crescimento técnico como atleta, como esportivo, essa coisa toda. Então, é assim, a mescla é fundamental. Ainda vou ter mais um tempinho aí reunido com o presidente, mas eu adorei a contratação do Felipe. é muito legal, cara, tu ter jogadores que vêm de Xerém. É muito legal. Só espero que não fique esse negócio, né, ganha, é Xerém. Ah, quando perde, é o sonho experiente. Não, não pode por aí não, que vai ganhar e perder todo mundo igual. Se eu te falar que hoje o que eu vejo o Fred jogar, apesar do Super Team 2012, hoje, que eu também trabalhei com o Fred no Cruzeiro. O Fred corre mais do que corria naquela época. A equipe estava moldada praticamente para ele botar para dentro. Mas o Fred, ele mudou muito, ele mudou radicalmente a maneira dele se ver como atleta. O Fred, primeiro que eu adoro esse cara, como atleta e como amigo. o Fred não entrava numa musculação. O Fred não entrava. O tempo foi forte, sempre o cara que fazia gol, 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 gol. O Fred, hoje, ele tem uma sequência de jogos bem interessante. Quando vem algum tipo de contusão, é muito rápido, porque hoje, ele é muito mais atleta do que foi aí no passado recente. Você acha que o Felipe jogando o número de jogos que ele joga, isso tem uma razão. Porque é um cara que se cuida loucamente. recente. Então, isso, as pessoas não têm que ficar analisando de idade, não, cara. Tem que analisar o rendimento dentro do campo. Acabou. Acabou isso. Eu acho que no futebol do meu tempo, chegava um jogador com 35 anos jogando, impossível. Por quê? A educação física, condicionamento físico, era só treinar coletivo e subir a arquibancada. A coisa que mais evoluiu no futebol é a preparação física. Então, os caras hoje suportam. José Roberto está aí até 40. Então, muito feliz de encontrar novamente o Fred, o meu capitão. Espero que ele continue orientando. Com certeza, agora, terá um outro que vai ajudá-lo nessa função. Acho. Vou me aprofundar mais. acho, me dá a impressão que o time do Fluminense é muito quieto, muito calado. Isso aí, alguns gols sofridos, ver se alguém gritando não seria acontecido. Essa é a grande verdade. Isso, tu não põe no jogador, não adianta. Se ele não abre a boca, dá para fazer o cara mudar um pouquinho, mas já sabe que tem um na frente que mete a boca, que é o Fred, e depois vai ter um mais atrás que é o Felipe. Então, isso já dá um salto de qualidade, de experiência, de orientação, porque isso é muito bom. O encontro com o presidente, o presidente Paulo Ricardo, foi excelente. Isso começou através dele com o Fábio, que é meu representante da Sete Braga. Desde que o irmão faleceu, ele parou de jogar, ele abriu a empresa. foi ótimo porque foi um almoço na minha casa, mas eles já tinham conversado. Quando eles foram falar de parte financeira, eles saíram da mesa, ficaram um minuto conversando e voltaram, está resolvido, está o treinador. Eu nunca tinha visto acertar um contrato assim, entendeu? Então, isso mostra que havia um interesse mútuo. O Mário, ele me mostrou uma coisa muito que sensibilizou um pouco. Eu fui mal com ele há um tempo atrás. Mal no sentido da configuração do motivo pelo qual houve um momento em que ele queria que eu viesse e não vim e ele se chateou um pouco. Eu falei, caramba, não vou voltar mais com o Fluminense para o Mário. Eu ficava, eu tinha essa preocupação e o Mário sempre foi um grande amigo, um grande parceiro. Pô, o Mário já chegou a me ajudar em questão de tribunal quando eu estava no Inter. Expulsão, eu ligava, Mário, porra, comissão tal, pelo amor de Deus, não posso pegar cinco jogos, aquela coisa. Aí eu pensava que ele estava, mas não estava amagoado. Ele provou que não guarda amagoa. Então, para mim, foi mais um motivo também um negócio que me tirou um pezinho, porque eu nunca saí mal de clube nenhum. Eu falei, o cara me convidou para o Fluminense, eu falei que não podia ir. Sabe? agora, eu sei que é pintar um negócio na Suíça, eu tenho convicção pelo trabalho feito no Lugano, mas Fluminense, eu falei, não, 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 não tem hipótese, vou aceitar logo, é o que eu quero, é onde eu queria estar, no Rio de Janeiro, minha mulher não queria sair mais também, está tudo tranquilo. 150 jogos, se joga 75 por ano aqui, faltam dois anos. Mário, mas é bom saber, meu contrato não tem, ficar três anos, quatro anos, cinco anos, não tem, Mário que decide, claro que são os resultados, mas, quem sabe, já pensou? Quebrar isso, conheço, conheci o Zezé, Zezé, Paulo Amaral, o pessoal aí todo, era muito menino, aprendi com eles todos. Pinheiro também? Não, Pinheiro, Pinheiro, Pinheiro foi meu grande, grande mestre, né, eu tenho coisas que o Pinheiro falava para mim, que eu falo até hoje para o meu jogador, então, para nós também, no campo, né, naquilo que nós vamos representar para o clube, principalmente para o torcedor, nós temos que tentar fazer alguma coisa diferente, nós vamos fazer diferente, eu não tenho dúvida disso, sabe, não tem, porque eu vi muita coisa boa, o que eu não vi bom, eu já falei, foi jogar fora de casa, aquele resultado não condiz com o tamanho do clube, com o tamanho da equipe, com a capacidade de marcar, nada, aconteceu, mas não pode, muito para mim é mais um motivo, gratificante, estar aqui nesse clube, nesse ano que, foram muitas, muitas, muitas coisas, né, cara, eu não sabia desse título, mas não sabia que tinha sido 1952, pô, só ali que o Abel Braga nasceu, legal, mas o Fluminense é foda mesmo, sabe, não adianta a gente, é, isso é, isso é uma coisa que vem da alma, cara, vem do lado de dentro, espero que a gente possa falar até mudar, isso aí para o aumento ativo, o Fluminense é fodão, o negócio, vamos, vamos usar isso mesmo, e, a gente quer isso, a gente quer, gritos da arquibancada, de, de confiança, sentir, os caras estão aqui, porque eles confiam na equipe, eles, eles sabem, tem noção, ninguém tem noção do que vai ser o resultado, mas tem a noção de que vai ter uma entrega surreal, de cada 90 minutos, isso a gente vai tentar sempre passar, e dar para o nosso torcedor, por isso, Fluminense é fodão. É fodão! É fodão! É fodão! Obrigado.